Usa a cadeira! Usa a cadeira! Ah, olha só! Quem ia querer morar num lugar assim? Essa é a minha casa. O que é isso? É nojento? Ah, isso não foi nada legal. Ele é só um burro, cara. Vai por mim. Não vai querer comer esse aqui. Eu desço macio, mas só saio no sufoco. Melhor pra fora que pra dentro, é o meu lema. Nós somos como... Cebolas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas. Entendeu? Nós dois temos camadas. Olha, eu não vou mentir. Você tá feia. Mas você só fica assim a noite. O Shrek é feio sempre. Não se pode forçar ninguém a se apaixonar. Discordo totalmente. Faço isso sempre. Isso já é assédio sexual! Rápido! Fale uma mentira! O que eu falo? Qualquer coisa! Rápido! Fala que está usando roupa íntima feminina! Eu... estou usando roupa íntima feminina. Ué? É uma tanguinha! É sunga! É nada! É assim! É nada! É assim! Já deu! Segura firme, hein! Pobre criatura! Será que eu posso fazer alguma coisa por você? Bom, eu acho que tem uma coisinha. Podem ir tirando a peruca e essas suas cerulas! Ai, me escolhem! Eu quero dar primeiro! Não, eu quero dar. Pois eu darei... melhor. Graças a Deus é sexta-feira, hein! Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que... Eu estou disposto a fazer! Muito bem, não se movam! Eu tenho um dragão aqui e não tenho medo de usá-lo! Ai, Ratinhos! Me passa uma coisinha! Não, não, não! Para a esquerda! Para a esquerda! Ei! Eu estou voando! Ele sabe voar! Ele sabe voar! E falar! É isso aí! Agora sou o burro falante voador! A gente já chegou? A gente já chegou? Isso não tem graça! Isso não tem graça! Quanta imaturidade! Quanta imaturidade! É por isso que ninguém gosta de ogro! É por isso que ninguém gosta de ogro! Tudo bem, você perdeu! Tudo bem, você perdeu! Eu vou parar de falar! Finalmente! Ai, Santo Deus! Vai da misericórdia! Eu estou derretendo! Eu estou derretendo! É só a chuva, burro! Posso que quando tudo terminar vou precisar de terapia! Olha só meu olho piscando! Burro! Já que não está fazendo nada, que tal um daqueles seus famosos urros? Faz o urro! Ah! 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 E fiquem longe!